Olá pessoal, estamos de volta com a oficina de fotografia do Instituto Sociocultural do Hospital de Amor. Em nossa videoaula de hoje vamos conversar sobre diferentes temas que você pode escolher para fazer suas fotos. Muitas vezes nós fotógrafos dizemos que fazemos uma foto ao invés de dizer que tiramos uma foto. Tudo isso indica a cumplicidade entre a câmera e o fotógrafo. Cada fotografia deve ser pensada com cuidado e os elementos mais importantes são tema, composição, luz e exposição. Sobre os tipos de luz e exposição já conversamos com vocês em aulas anteriores. Lembrando, muitos fotógrafos esperam a luz ideal. E uma exposição é considerada boa quando apresenta uma ampla gama de tons, desde sombras escuras até altas luzes, tudo com detalhes. A composição será o tema de nossas próximas videoaulas. E hoje vamos falar de diferentes temas que você pode fotografar e assim explorar um mundo de possibilidades com a sua fotografia. Vamos lá? Paisagens, as praias, montanhas e campos verdes. Para a fotografia de paisagens, a direção, qualidade e cor da luz em uma cena são fatores fundamentais. E fique atento a profundidade de campo, caso você queira captar todos os detalhes da paisagem. Pessoas, aproveite para registrar os bons momentos que a vida proporciona, seja profissional, a dois ou em grupo. Retratos bem tirados ajudam a guardar a memória dos amigos e da família. Fique atento ao tipo ideal de lente para fotografar os retratos ou grupo de pessoas. A arquitetura, explore ao máximo as linhas, formas e texturas das construções e objetos, considerando o modo como a luz interage com eles. Flores, as flores, sejam elas em um lindo vaso ou em um simples jardim, pode render fotos encantadoras. Para capturar os detalhes, use a lente macro. Animais, fotografar animais pode ser um desafio e tanto. Porém, quem nunca quis fazer uma imagem do seu bichinho de estimação ou de alguma espécie diferente que viu na natureza? Nossa dica, use lente zoom para as suas fotos de animais e fique atento a velocidade do obturador. Esporte, além de dispor de um equipamento apropriado com disparo rápido e objetivas de longo alcance, Um segredo para se produzir boas imagens de esporte é a capacidade de antecipação por parte do fotógrafo. Todos temos os nossos temas favoritos. Os meus são macro e retrato. Já os meus são pessoas e arquitetura. E aí, qual é o seu? Deixe nos comentários qual é o seu tema favorito. E semana que vem estaremos de volta. Até lá! E aí